Agora imagine se a sua casa virasse um museu nos próximos anos para que os seus costumes fossem relembrados por todo o mundo. Olha, foi exatamente isso que aconteceu em Sarandi. Uma das primeiras casas de alvenaria construída no município, lá em 1923, se transformou em um museu. Os visitantes podem relembrar a época da colonização italiana e fazer, é claro, uma viagem no tempo. O acervo do Centro Histórico do Imigrante conta com mais de 270 peças que foram doadas pela própria comunidade. O Centro Histórico do Imigrante é uma construção que começou lá no início da história de Sarandi. Sarandi foi colonizado em 1917, a casa foi construída em 1923. Ela tem as características da colonização italiana, quando vieram os imigrantes para Sarandi. Então, ele é um espaço para preservar e contar a nossa história, continuar propagando por gerações a história do município, a história dos imigrantes. Nós temos um acervo bastante variado e que traz toda a história do nosso município, com as características da colonização italiana e alemã, predominantemente. Já que foram doadas, as peças foram recolhidas da comunidade sarandiense, então foram doações da comunidade. Vieram junto com os imigrantes da Itália, da Alemanha, peças que são de 1853, que já tem todo um... Vieram junto com os imigrantes para Sarandi. Por muito tempo não se valorizou muito a história em si, as casas antigas, construções, os objetos. Então, hoje a gente está trazendo toda essa questão do resgate, da história, está vendo a importância que tudo isso tem para a nossa sociedade. Então, o município, pensando nisso, a administração adquiriu e restaurou, tornando assim o centro histórico do imigrante. E trouxe para dentro dele o acervo do Museu Municipal, tornando ele aberto a visitações. Então, depois de tudo isso, nós inauguramos bem recentemente, foi ano passado. A casa pertencia à família Salami, antes de ser repassada para a prefeitura de Sarandi. A arquitetura é dos anos 20 e retrata uma residência tipicamente italiana. Quem passar por essa porta aqui, com certeza, vai fazer uma viagem no tempo. Hoje, nós temos 112 metros quadrados de área construída. E são divididos, então, em três pisos, o porão, o térreo e o sótão. Bem característico da época, bem diferente daquilo que a gente convive no dia a dia. E nós temos, embaixo, aqui no térreo, nós temos toda uma questão de ambientes. Nós temos o quarto, sala, cozinha, escritório. E no sótão e no porão, nós temos, então, objetos mais variados, não tão formando os ambientes em si. Nós convidamos toda a comunidade que quiser vir participar, que quiser vir conhecer o nosso Centro Histórico do Imigrante. Para que possam vir até Sarandi, vocês, com certeza, vão ser muito bem recepcionados. Dá para matar a saudade, dá para conhecer como era antigamente e vivenciar um pouquinho disso. Então, eu deixo esse convite para vocês, com certeza, não vão se arrepender. O Centro Histórico do Imigrante fica às margens da RS-404, em Sarandi. Só que a visitação é só às segundas e quintas, durante o dia todo, das 8 da manhã às 5 da tarde. E na quarta-feira, somente pela manhã. A entrada é de graça.